Em 2014, o município desenvolveu um levantamento sobre a existência de amianto em equipamentos municipais vários. Foi em outubro de 2014 que esse levantamento foi feito e detectou 42 edifícios municipais com presença de elementos com fibra ou cimento e o próprio relatório dizia que alguns deles com necessidade de intervenção urgente, pois esses elementos encontravam-se em avançado estado de deterioração, libertando as fibras que são de todos conhecidas como tendo forte probabilidade de estarem na origem de cancros. Em novembro de 2015, a Câmara Municipal anunciou que até ao final deste mandato interviria em todos estes 42 edifícios municipais, dos quais 14 são escolas, no sentido de remover estes elementos com fibra ou cimento. Em julho de 2016, a Câmara Municipal deu conta que dos 42 edifícios tinha removido elementos de fibra ou cimento em 5 dos 42, e dos quais das 14 escolas tinha intervido em 2. Bom, estamos em julho de 2017, a cerca de 3 meses do final do mandato, e se relativamente aos outros edifícios municipais não sei em que estado se encontra, sei que no que diz respeito às escolas, se em julho de 2016 faltava intervir em 12 escolas, em julho de 2017 continua em falta a intervenção em 12 escolas, pois das 12 escolas em falta apenas duas estão em obra. Isto significa que há neste momento um universo de cerca de 2.500 alunos que estão a ser, estão sujeitos à exposição a estes materiais, sendo que as obras nas escolas apenas, como disse, apenas em duas estão em curso, na escola do Ayrson Miguel e na escola básica de Dom Luís da Cunha. De resto, temos atrasos vários em várias escolas, atrasos de 10 meses, atrasos de um ano e 6 meses, outro atraso de um ano e 6 meses, outro atraso de 6 meses, 8 meses, 9 meses, mas, enfim, eu diria que há um enorme atraso na intervenção nas escolas da cidade de Lisboa e se eu já não quero abordar o atraso brutal quanto ao cumprimento do programa Escola Nova, tive a oportunidade de me referir a ele no passado recente, refiro-me exclusivamente agora ao atraso nas intervenções nas escolas em virtude da existência de amianto que põe em causa a saúde, como disse, de cerca de 2.500 alunos da cidade de Lisboa, num total de cerca de 8.000 metros quadrados de superfície de placas com fibrocimento. E por isso, Sr. Presidente, para além de naturalmente censurar mais esta promessa não cumprida desta maioria, que prometeu acabar até ao final do mandato com o fibrocimento em todas as escolas da cidade de Lisboa e a conclusão que se pode retirar é de um retundo fracasso quanto ao cumprimento desta promessa, particularmente tendo em conta do que se trata, chamo a atenção para a necessidade de uma vez por todas a Câmara Municipal não só cumprir as suas promessas, como resolver este problema de saúde a que expõem estes alunos das escolas da cidade de Lisboa. Aproveitava a questão, o tema, para perguntar-se relativamente aos outros edifícios qual é o ponto de situação da remoção das placas com fibrocimento, sendo que relativamente às escolas, infelizmente, o Estado é este.